Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andréa Simões e hoje eu quero falar sobre curiosidades de Dubai, algumas curiosidades sobre o Emirado de Dubai. Vou começar falando sobre o DDI dos Emirados Árabes, que é o 971 e o código da cidade de Dubai, do Emirado de Dubai, que é 4. Então, quando você receber alguma mensagem aí de alguém se passando pelo FASA que usa um outro DDI, saiba que é fraude. 2. A distância entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, entre Dubai. A distância de São Paulo até o Emirado de Dubai em linha reta dá aproximadamente 12 mil quilômetros e se você for de avião, num voo direto saindo de São Paulo ou do Rio de Janeiro, esse voo dura em média 15 horas pela Emirates. 3. O fuso horário dos Emirados de Dubai. Ele está às sete horas à frente do Brasil. 3 horas aqui no Brasil, então nos Emirados são 10, 10 horas. 4. O clima de Dubai. O clima de Dubai, como eu já falei em outros vídeos, é o clima árido, desértico, com altas temperaturas que facilmente superam os 50 graus Celsius na sombra no verão. Então, para quem não gosta de calor, a melhor época para visitar Dubai seria no outono-inverno deles, que é de outubro, abril, março, abril, que são as estações mais frescas lá dos Emirados. 5. Em Dubai, existe um táxi feminino, um táxi só para mulheres ou que transporta homens que estejam com suas famílias. Então, os condutores são mulheres, elas vestem um uniforme ali cor-de-rosa, com tons de bege e essas mulheres muitas vezes elas usam véu, elas são muçulmanas e elas transportam tanto mulheres como casais. Elas não conduzem homens desacompanhados de mulheres. 6. Pontos de ônibus com ar-condicionado. Eu acho que eles deveriam ser instalados aqui em Volta Redonda também, porque o lugarzinho para fazer calor, sim, por conta das altas temperaturas, queimando a bolheira da galera, os pontos de ônibus dispõem de sistema de climatização, tem ar-condicionado. Então, enquanto você aguarda o buzão, você fica lá no fresquinho, no ar-condicionado. 7. Dubai tem a maior pista de esqui indoor, ou seja, em uma área interna, em um espaço fechado. E essa pista de esqui, ela fica dentro do Shopping Mall of Emirates e lá você pode esquiar, snowboard, snowboard, é, sei lá, praticar esportes de neve em pleno deserto árido quente de Dubai. 8. Dubai tem um único hotel sete estrelas do mundo, que é o Burj Awarabi. Aquele hotel em formato de vela de barco e pertence ao grupo Madinah Jumeirah, que é de propriedade do Emir de Dubai. Esse hotel é super caríssimo, tipo, a diária do quartinho mais baratinho deles, tipo assim, muitos dólares. Mas se você não tem cash, né, money, pra ficar nesse hotel hospedado, você pode conhecer se você fizer uma reserva pra almoçar, jantar ou fazer um lanche, né, um café da tarde lá no Burj Awarabi, que sai mais em conta do que você se hospedar de fato no hotel. 9. O maior anel de ouro do mundo. Esse anel, ele fica lá no Gold Sok, em Dubai, em Dubai, e ele pesa mais de 60 quilos, tem mais de 5 mil cristais Svarovskis, né, cravejados nesse imenso anel de ouro. A Hadija ia ficar feita nesse Gold Sok, né, ela ia falar, enxalar muito ouro, pra colocar o anel no pescoço. 10. Dubai é uma cidade multicultural. Apenas uma pequena parcela da população é nativa, é originária. As demais pessoas que moram lá, trabalham lá, elas são expatriadas, elas são estrangeiras, elas vieram de várias partes do mundo pra trabalhar, pra ganhar a vida em Dubai, né. Tem muito asiático, muito indiano, filipinos, paquistaneses, tem europeus, brasileiros, americanos, canadenses. Então, você não precisa falar árabe pra visitar Dubai, porque a maioria da população que mora em Dubai fala inglês. Então, se você já tem ali o básico, você consegue, né, se comunicar, fazer a viagem, sem precisar falar árabe, ok? 11. Tá sobrando homem em Dubai. Calma que eu já te explico. A população masculina de Dubai, ela é três vezes a população feminina. Por quê? Eu já falei no item anterior. Vem muita gente da Ásia e de outras partes do mundo trabalhar em Dubai. Então, muitas vezes, esses homens deixam suas famílias na Ásia, nas Américas, na Europa e vai trabalhar. Principalmente o pessoal da Ásia, da África, eles vão trabalhar pra mandar dinheiro pras suas famílias que ficaram em suas terras natais. E por isso que tem muito homem e pouca mulher. 12. O final de semana. O fim de semana nos países países muçulmanos, eles geralmente são de sexta e sábado, quinta e sexta. Em Dubai, o dia santo, né, o dia que eles guardam é a sexta-feira. Então, o fim de semana deles é mais ou menos sexta e sábado. No domingo, eles trabalham normalmente. Domingo não é o dia santo deles, e sim a sexta-feira. 13. Consumo restrito de álcool. Por ser um país muçulmano, conservador, um Emirado muçulmano, conservador, a venda de bebida alcoólica, ela é restrita. Então, você quando está lá como turista, você consegue consumir álcool nas baladas, nos hotéis, nos restaurantes que são autorizados. Pra quem mora lá, eles têm uma outra questão, né, uma outra regra pra eles poderem ter álcool, né, tem uma cota pra eles consumirem e terem em casa. Enfim, não é o objetivo do vídeo porque a gente está falando de turismo. Então, você turista que gosta de beber uma cerveja, um vinho, sim, você pode beber nos locais que são autorizados. Baladas, restaurantes e hotéis. Você não pode beber na rua. Que aí, dá ruim. Show. 14. Supercarros. Dubai é a cidade dos supercarros. Supercarros? Supercarros. Coloca a tela azul aqui. É bem comum você assistir vídeos, ou até mesmo você está lá em Dubai e você está lá no trânsito e começa a passar vários carrões. Isso também tem muito no Catar, tá bom? Inclusive, os carros da polícia. Você pode procurar aí na internet até o próprio Sheikh de Dubai, o Príncipe Fasa. Já postou fotos da frota da polícia com carros tipo Lamborghini, Maserati. Entendeu? Os carrinhos da PM aqui no estado do Rio de Janeiro que é Corolla, os caras já acham que é top, porque não conhece Dubai, não é mesmo? 15. Que é uma continuação do item anterior, que é os carros banhados a ouro. Quem já não recebeu uma notificação? Quem nunca recebeu uma recomendação? Quem assistiu muito vídeo de Dubai? Que aparece assim, ah, supercarros do Príncipe, supercarros do Sheikh, carros de ouro de Dubai. Sim, existem carros que são folheados a ouro. Parece que são maciços, né? Feito 100% de ouro, mas na verdade eles são banhados, folheados a ouro. Tipo uma Lamborghini toda banhada de ouro que custou uma bagatela de 7 milhões e meio de dólares. Pra quem não tem 7 milhões de dólares pra banhar uma Lamborghini no ouro, o que a galera faz? Adesiva. Adesiva não, tem outro nome. Envelopa. Envelopa os carros com adesivos dourados que imitam os carros banhados a ouro. Vou ver se eu coloco fotos e páginas na tela sobre esses carros que são envelopados para parecer que são de ouro, mas na verdade é apenas prástico, ok? E por último, porém não menos importante, tem máquina, caixa eletrônico de barras de ouro. Quem já não viu a reportagem sobre Dubai, que passou na Globo, na Record e pessoas que viajam, que fazem vloggers, mostrando esses caixas eletrônicos que saem barras de ouro. Barras de 10 gramas, 5 gramas, 2 gramas e custa algumas centenas de dólares. Essas barrinhas de ouro que você pode trazer como souvenir de sua viagem a Dubai. Olha só, em Dubai os caixas eletrônicos, saem barras de ouro que valem muito mais que dinheiro, como dizia Silvio Santos, o homem do baú. Muito ouro. Então, gente, eu acho que a gente já acabou por aqui. Te vejo no próximo vídeo de sexta de Dubai, porque eu tô derretendo, tá muito quente. Te vejo no próximo vídeo de sexta de Dubai, porque eu tô derretendo, tá muito quente.